Saiba galera, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, ainda estou aqui em São Paulo, aqui na oficina em preparadora Hans Car. O meu Zetinho tá aqui, como vocês estão vendo, e a gente vai fazer o projeto turbo. Já fizemos vários vídeos explicando como vai ser esse procedimento. Se você ainda não viu, pessoal, procurem no canal, que tem muita novidade, muita coisa bacana sobre esse projeto. E galera, outra coisa legal, como vocês podem ver aqui, ó, tá cheio de Fiat Maré, mano. Isso mesmo, mano. O carro mais voado da face da terra, mano, e os caras trabalham com muito maré. Deve ter uns 15 marés aqui na oficina, galera. Vocês não têm ideia. E hoje então, mano, eu vou dar um rolezinho no Maré. Primeira vez na vida que eu vou dirigir um Fiat Maré, mano, e eu tô um pouco nervoso. Porque vocês sabem que um Fiat Maré tem uma fama muito grande de ser um carro bomba, né? Que tipo, que dá problema, mano. Então eu tô com medo desse negócio dar problema na minha mão, velho. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desse carro. Rapaziada, tem muito maré aqui. Os caras fazem de tudo, ó. Olha só, esse aqui não tem nem motor, velho. Tá sem motor esse Maré aqui, cara. Aqui estão mexendo um monte de coisa, fazendo revisão. Olha só, rapaziada. Tem muito maré aqui, mano. Olha essa cor aqui que bonita, hein? Acho que o meu 370Z vai ficar mais ou menos dessa cor, hein? Mano, aqui tem mais dois marés. Esse aqui tá até sem farol, tá caolho. Tem mais dois marés aqui, mano. Esse aqui são aqueles piruazinhos. Esse aqui é bonito, hein? Olha só o motorzinho aqui, como é que tá? Tô bem originalzinho, né? Por dentro, o carro aqui, olha como tá bem cuidado esse maré, rapaziada. Filé, hein? E essa cor aqui, ó. Eu não entendo nada de maré, mas falaram que é bem raro nesse carro. Então aqui na Hans Car eles trabalham tanto com revisão, manutenção, como preparação, mano. Que vai ser o que a gente vai fazer no meu carro. A gente vai preparar, a gente vai desenvolver um kit turbo. Mas além disso, pessoal, eles também dão um curso de preparação. O Hans aqui, que é o proprietário da oficina, ele tem um curso. Pra todo mundo que tem interesse em aprender sobre injeção, preparação, os caras têm um curso muito top aqui. Ih, rapaz, olha só a sala de aula aqui, mano. Você quer uma oficina ou uma escola? É uma oficina e escola. Entendi. O que tá mexendo aí? Tô arrumando aqui que o próximo curso é da injeção. Inclusive, uma que vai no teu carro. Da Ingepro? É. O que que tu acha de colocar uma telinha dessa no teu carro? Caraca, mano. Essa é fina, hein? Essa é uma S8000. Que é a injeção mais top que eles têm. Isso aí é caro pra caramba, não é? É um pouquinho. É um pouquinho. Isso é muito chique, meu. Então, se for colocar tudo que tem aqui, vai gastar uns 10 mil. Tá louco! Mas vale a pena. Vale a pena? Eles são apoiadores do nosso curso, né? Então, eu posso dar aula da Ingepro aqui. Eu tenho permissão deles e tenho equipamentos deles. Mas tem bastante coisa aí atrás. O que que dá aula tudo aí? A gente fala desde mecânica básica, né? Pra pessoa que não entende nada. Até o curso de motor a combustão interna. Aí tem a parte de performance de injeção. O que que é isso aí? Esse é um abiturbo. Não, é o do Z. Essa é um pouquinho maior. São dois turbos em sequência, é isso? Dois turbos em sequência. Aqui é um turbo grande, aqui é um turbo pequeno. Exatamente. Vamos ver se você vai ter coragem de andar na maré que vai isso aqui. Como assim? Tem uma maré com um desse aqui? A gente tá montando. Ah, tá. Mas não tá montado ainda. Não tá montado. A que eu vou andar é outra, então? A que você vai andar é outra. É um pouquinho mais... Mais fraca. Mais faquinha. É, um pouquinho. Mais coisa. A gente tem curso desde injeção eletrônica normal, né? Original, pra você ter uma base. E até o curso de injeção eletrônica programável, avançado, acerto em dinamômetro, acerto em pista. Se você tem seu carro, quer aprender aqui na escola, você vai trazer o seu carro, vai aprender na escola e vai executar o seu carro. Já vai funcionar seu carro aqui dentro. Vai ter um espaço da oficina para os carros dos alunos. Ó, galera, uma promoção bacana. Quem ligar aqui, quiser fazer o curso e falar que conheceu a oficina no vídeo, aqui no meu canal, pessoal, tem 10% de desconto. Isso mesmo, 10% de desconto. É só falar, ó, viu o vídeo do Bruno Barr e... E vai concorrer a uma injeção eletrônica programável. Então, todos os cursos a gente vai sortear uma injeção por curso. Mas não é só quem falou que viu no vídeo. É todo mundo que vier fazer o curso... Todo mundo que vier vai ter um sorteio de uma ingepro. Bem, agora a gente vai ver se o Hans é um bom professor mesmo. Porque se o cara é bom professor, não adianta ser só na teoria, tem que ser na prática. A gente vai andar num carro que você que preparou, não é isso? Sim. Num marézão turbo. Só que, cara, eu tô com um pouco de medo, porque assim, o maré, você sabe que tem aquela fama, não é o que eu tô falando. O maré tem uma fama de ser assim, um carro-bomba. Tem algum tipo de equipamento que a gente precisa usar, aquelas roupas antibombas, alguma coisa assim. Ah, sim. Vai um caminhão de bombeiro junto, acompanhando. Eu sempre deixo avisado pro pessoal dos bombeiros, que é aqui em cima, sempre deixo avisado quando a gente vai testar uma chave na rua. A gente tem que pedir a evacuação da quadra, do local, ou não? É sempre bom. É sempre bom. Sempre tem que ter uns três extintores junto. Puta. Sempre. Galera, vocês estão vendo que o negócio não é mentira, não. Se o cara prepara a maré e tá falando, é de verdade. Vamos dar uma olhadinha nesse maré, mano. Eu tô curioso porque eu não conheço nada de maré, então eu quero conhecer pra entender melhor por que que é essa desgraça que o pessoal fala que é, né? Rapaziada, o maré aqui eu vou dar um rolezinho, tá chegando, mano. E eu vou me garantir, velho. Eu já vou pegar o meu extintor aqui, ó. Já tô me garantindo, mano. Pra não ter nenhum risco, né, velho? Sabe como é que é? Vou botar aqui do lado, já que eu peguei o maiorzão também, cara. Galera, tô aqui atrás do carro do predador. Se ele aguentou aquela pancada que ele deu na parede, ele vai aguentar uma explosão de uma maré, mano. Certeza. E o carro do predador tá novinho já, hein? Olha só, nem parece que bateu. Aí, Hans, já peguei uns extintores aqui, ó, pra garantir, mano. Porque sabe como é que é, né? Consegue mostrar pra gente o motor desse carro? Não, mas pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vai, pode ir agora. Abre. Ah, meu Deus. Ih, rapaz. Explica pra nós esse motor aí, mano. Que coisa louca. É mexido, né? É um pouquinho. Não tem muita coisa não, principalmente visual. Esse carro é uma pegada mais funcional, não é nada pra beleza. Aqui o negócio é pra dar uma acelerada. O que que foi feito aqui? Precisação de alumínio. Aqui, ela sai da turbina, vem pra um lado, passa pelo intercooler na frente, sobe por aqui e entra pra dentro do motor. A gente tem, no caso, um coletor de escape T3, uma válvula wastegate da Tial. Tu tem uma turbininha Garrett com um motorzinho pequenininho. Tem um negocinho chamado de 64 ali dentro lá, que faz assoprar bastante. Tem pistão em biela forjado, embreagem multidisco, câmbio a gente tem um blocante, semi-eixo é feito de Ducato. Tem bastante coisa no carro pra poder aguentar umas pauladinhas. É meio difícil de aguentar, porque o dono desse carro aqui, rapaz, o bichinho do pé pesado, véi. Aí, rapaz, então, mano, vamos dar um rolezinho nesse carro. Eu vou dirigindo, o Hans vai comigo de carona. É, tô com um pouco de medo, falar real, tô morrendo de medo. Tô meio nervoso, esse carro é muito forte, eu não quero que tenha nenhum problema na minha mão. Ó, vou ligar aqui a maré, hein. Vocês pegam esse cinturão ali, pelo amor de Deus. Ah, vocês pegam esse cinturão, é sério. Vou ligar esse troço. Tá tudo certo? Tudo certo? Então, vamos botar aqui. Ó, um quinhão de esportivo tem. Porra, mas antes de mais nada, precisa ajeitar esse banco, mano. Vocês andam igual o Chora Boy. Olha só. Ó, o cara anda assim, mano. Tá louco. Como é que faz botar o banco pra frente aqui? Agora sim. Tá aqui na rodelinha? Exatamente. Tá louco. Como é que vocês conseguem andar assim, cara? Eu fico de cara, mano, cara. Não é só vocês. Muita gente gosta de andar com o banco muito pra trás, mano. Cara, que embreagem pesada, mano. E você, que embreagem pesada. Pô, a multidiscos, você fala que é pesada, cara. O embreagem pesada. Ó, depois, tudo, pede desculpa pro cara lá, mãe. Tô ajeitando tudo aqui, porque tô meio desconfortável aqui no carro. Ui, é pesada essa embreagem. Ô, louco! Já deixei morrer o carro, ó. E tem que acelerar. Caraca, não dá pra sair devagarzinho. Não, tá demais, mano. E ó, direita. Pra esquerda aqui não dá, né, rapaz? Segunda. Que carro doido. Ó, fala dos radares, cara. Cadê a velocidade desse carro aqui? Ô, Samirinha, aqui direita não? Não, não, vai direita. Acelera, vai. E agora, direita? Pode ir direita. Mas tu tá com medo de acelerar. Claro que eu tô, o carro não é meu. Caraca, que carro doido. É forte esse troço aqui, né? Ó, o pessoal nunca falou que maré não era forte. Só fala que maré quebra. É diferente. Forte é tomar. Se a gente chegar inteiro em casa com o carro de boa, tá tudo certo. E pra que servem esses números aqui? O cara fica olhando alguma coisa enquanto pilota? Tem que olhar nos números. Tem que estar sempre de olho nos números. Se tiver gordo, se tiver cheio, é magro, é faradinho. Aí vai do acerto do mecânico, né? Entendi. Vamos, vai, dá uma putucada aí. É que tem muito calo, eu tenho medo. Vai. Pisa, pisa. Terceira. Vai, pisa. Vai, vai, vai. Radar, radar. Aê, cara. É assim que funciona. Tá até doido. Tu manda acelerar com o radar na frente. O radar tá na frente, rapaz. Vai, 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 vai ser piloto de drift. Faz de lado. Deu uma saída de trazendo, sentiu ali, né? É, eu avisei. Ele deu, eu não sei se vocês vão conseguir o brito, mas que a maré deu uma saída de trazendo. Vai. Vai, vai, vai. Terceira, vai, vai. Mas não tem a dar aqui? Tem lá na frente. Tá seco? A dar. A dar. Esse cara é muito doido, mano. É louco. Vamos parar aqui pra não trocar? Vamos. Deu de rolê já, rapaziada. Vamos trocar agora. O Hans vai tocar agora o barco. Ai, Jesus amado. Tem airbag esse carro? Tem, airbag dupla. Maré geralmente tem. Tem, tá escrito airbag, mas se funciona, não sei, né? Mas aí é que tá o legal da maré, é emoção, né? O que é isso? Ai, meu Deus do céu. A maré é grande, hein? Não é o RX-7. Gente, o cara da bike aqui deve tá se cagando um pouco. Vai lixo esse bicho, calou. Caraca, mano. Os caras são doidos aqui em São Paulo, só pode. São Paulo é isso aí. É peito andando, um pro lado e pro outro. Os caras são doidos aqui. Então, rapaziada, o maré chegou inteiro. E a gente tá só em salvo, mano. Nossa Senhora, eu tava com muito medo. Não só porque o Hans é meio doido também, mas porque, vamos lá. O maré dá um medinho, mano. Não explodiu. Não explodiu, já. O ponto com o maré. O ponto com o maré. Eu também não juntei, né? Então, vamos lá. O maré também nem sofreu tanto. Mas, cara, muito massa o carro. Muito louco. Forte demais. Esse tá com o quê? Os 600 cavalinhos, né? Mais ou menos. Muito forte. Ele lixa mesmo, mano. Se botar ali em primeira e segunda, vai lixando. Muito louco o carro. Gostei demais de dirigir. Pena que tinha muito trânsito também. Não deu pra dar aquela acelerada, aquela esticada, assim. Mas, é São Paulo, né, mano? São Paulo, só a noite de ir ou lá na Bandeirantes. Mas, enfim. Gostei demais. Obrigado pela oportunidade de poder dirigir o maré. Mais um carro aí pra lista que eu dirigi, mano. Esse ano tá legal. Esse ano tem bastante carro. Não faz drift, mas não tem problema. Já é outro tipo de emoção, mas é legal igual. E é isso aí, rapaziada. Continue acompanhando o projeto do Z, que vai estar aqui na Hans pra fazer todo o projeto turbo. Agradeço todo mundo por ter assistido o vídeo. E não se esqueçam de deixar o like. É isso aí. E se inscrevam no canal, hein? Pra ficar ligado aí de tudo que acontece. No mundo do drift e de várias outras coisas também. É isso aí. Eu sou o Bruno Bar. Eu vou ficando por aqui. Valeu!